Fala pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui a nossa série de DR, aqui é o segundo episódio da série offline no DR. O primeiro vídeo, ele saiu com alguns probleminhas. Ele estava mal cortado, né? E o áudio estava muito ruim. Então, eu pesquisei como melhorar o áudio e mexi nas configurações e eu mudei a forma de gravar a tela, né? Eu estava gravando a janela do jogo e ficou mal otimizada, agora eu estou gravando a tela do PC mesmo. E aí deu uma melhoradinha, né? Não dá para fazer milagre, a qualidade só vai melhorar de verdade quando a gente tiver um equipamento bom e outro quando a gente tiver know-how, né? Para gravar vídeo mesmo. Não tem como você gravar uma coisa com ótima qualidade com equipamento ruim, né? Continuando de onde a gente parou, o que a gente faz? Olha, a casa em Minas, você nem precisa passar aqui. É itens bocos que você não vai precisar ficar pegando. Você passa aqui no carro, pega combustível, peguei, ok. Venho para essa casa, equipa a tocha, capta esses itens, pego. Outro canto da casa, segunda sessão, procuro, limpo o corpo, pega tudo. Estacionamento, muito importante. Pega tudo. Peça de bicicleta, ferramenta, pregos, parafusos, fio, fita, tudo isso aqui é muito importante. A gente pega aqui, essa casa, vamos ver o que tem. Cigarro, comida, linhas, coisas importantes. Pega. Você vem para a cantina, a cantina você acha comida, você acha água, refrigerante, tempero, livros de receitas. Os livros de receitas são bem legais. Aqui tem uma casa intacta, a gente pega também tudo aqui. Essas coisas são boas. E agora a gente vai chegar em uma das melhores construções desse jogo. É uma base militar. Aqui a gente vai achar ração, bebida e cigarro. A ração tem comida. Aqui é o depósito. A gente acha muita coisa boa aqui. Procuramos. Abre a caixa. Pega tudo. Vamos ver o que tem aqui. Gasolina, não precisa. Aqui a garagem. Tá, fomos atacados por ratos. O que a gente vai fazer? É, anda pra cá. Fui bem por uma armadilha. É, coloca o corvo safe. Encerra o turno. Espera o rato movimentar. É, se move pra porta e foge. Você não precisa lutar todas as batalhas. Só lute as batalhas que você quiser. E que você souber que vai ganhar. Pelo amor de Deus. Não lute a batalha perdida. Ok, garagem. Vamos pegar essas coisas aqui. Quando tá de dia, você pode desequipar a tocha, tá? Pega tudo. Aqui a farmácia. É um dos melhores locais, né? Da base militar. Pega tudo. Remédios. Sempre... Você nunca tem remédio demais. A cantina. O chá é muito importante, né? Que ele baixa radiação, dá energia e mata sede. Pega tudo. Agora você vem aqui no arsenal. Cara, espera aí. Espera aí. Meu Deus. Toda hora. Aqui, o arsenal. Primeiro, vamos comer um rato. E dar um pouquinho pro corpo. Beleza. O arsenal, ele tem armas, granadas, C4. Tudo é muito bom. Pega. Agora você vai fazer a missão. Encontrei um duto de ventilação, aberto atrás do quartel-general. Parece um abrigo militar. Ele deve guardar algo de útil. Bora descer. Ao descer, me deparei com a câmara de ventilação. E logo abstei um esqueleto de uniforme de oficial, todo rasgado. Bora revistar. A caixa torácica do esqueleto estava quebrada. E ele estava sem a perna direita. Quem ou o que poderia ter feito algo do tipo? Ele lutou com alguma coisa. Avançando pelo corredor, notei uma porta trancada com a inscrição sala de controle. Vamos lá. Na sala de controle, encontrei um enorme painel de controle de rádio. Infelizmente, estava sem energia. Vamos vasculhar essa sala? Ele é alimentado por um gerador portátil que estava a tempo sem gasolina. Avistei uma pistola no chão. Quando me inclinei para pegá-la, ouvi um ruído acima da minha cabeça. Vamos olhar pra cima. Logo acima, avistei um sintopé gigante. Seu corpo estendido por praticamente todo o teto. E parecia que a luz da tocha havia despertado a criatura. Vamos correr. Sem conseguir pensar direito, corri para outra sala e tranquei a porta atrás de mim. A sintopé começou a bater com o tropa iné enferrujado. A porta não vai aguentar por muito tempo. Bora olhar o redor? Eu estava dentro de um depósito cheio de barrigo de gasolina. Agora eu tinha a chance contra a criatura. Vamos lutar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vem pra essa torre. Geralmente, a pistola tem dois quadrados de alcance. Só que quando a gente sobe numa torre, qualquer arma nossa ganha mais um quadrado de alcance. E não tem nenhum obstáculo que barra o nosso tiro. O que a gente vai fazer? Atira na gasolina. A gasolina vai explodir e vai matar a sintopéia. Vamos lá? Pronto. Matamos a sintopéia. Envolvida em chamas, a criatura se debateu uma última vez e parou de se mexer. Peguei um botijão de gás e levei de volta para a sala de controle. Bora abastecer. O gerador ganhou vida. O painel de controle ligou e pareceu buscar frequências em busca de um sinal de radioativo. Após alguns minutos, uma voz humana apareceu ecoar. Ei, está na escuta? Uma voz masculina reverberou nos alto-falantes. Vasily, está na escuta? Vazia, estou perto de Candalacha. Esses loucos malditos invadiram a cidade. Está na escuta? Está na escuta? Vazia, responda. Está na escuta? O antigo gerador começou a arrancar, então desligou. O painel escureceu. Tem um caderno, bora inspecionar. Tem um diário no painel de controle, mas está escuro demais para ler. Bora pegar o diário e bora vazar. Não há mais nada aqui, é hora de ir embora. Saiu, vamos aqui no quartel. Pega o vinho, pega a arma quebrada. Pega tudo do chão, pega a centopeia. Aqui no pátio, nas próximas bases vai ter esses esqueletos, só que eles vão estar vestidos. Todo esqueleto de militar tem coisa legal dentro. Você sempre procura, você vai achar esqueletos, remédios, armas, munição. A base militar é um dos melhores lugares que existe. Tá, bora pegar, joga tudo aqui no chão, tudo que escraga, tá? Não precisa jogar as outras coisas não. Tá, essa arma aqui está quebrada, então vamos desmontar ela. Essa aqui a gente vai fazer o que? Nada, deixa ali. Vamos jogar esses livros no chão. Vamos pegar aqui também essa arma aqui e desmontar. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ok. Nossa roupa não precisa de conserto, nossa mochila também não e nossa bike também não. Está tudo ok. Então o que a gente vai fazer? Abater a centopeia. Fazer uma fogueira. Alimentar o povo, se ele precisar comer. A gente vai agora dormir, né? Gasta a minha comida, não vai gastar toda. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, cara? Os livros que eu joguei no chão. Bora ler. Está lendo. O livro ele te dá experiência. Olha só, esse aqui vai subir. Viu? Subiu. O livro de receita, olha só o que ele vai te dar. Você acabou de aprender a receita Rizzoli com Rabo. Que você vê aqui, ó. Nessa panela. Aqui você pode criar coisas, quer ver? Você adiciona duas águas. E aí você adiciona mais alguma coisa. Você faz um sopado simples. Você adiciona mais alguma coisa, você faz um sopado caprichado. Adiciona mais alguma coisa e água. Cadê? E aí você faz um sopado rico. Entendeu? Se você fazer... É... Água, carne e macarrão. Você faz a massa com carne moída. E ela vai te dar um benefício. O seu peso de carga aumenta 15 quilos durante 24 horas. Né? Os outros projetos, veja só. O Rizzoli com Rabo, ele vai te dar uma habilidade chamada Maratonista. Que aumenta a sua velocidade de caminhada em 3 quilômetros. Dura 24 horas. Durante o jogo a gente vai pegar cadernos com receitas. E a gente vai aprender as mais variadas receitas aqui. E que vão também dar os mais variados bons. Então, vamos comer aqui um pouquinho. E agora vamos dormir. Ok. Acordamos. Pega as nossas coisas. Apaga a fogueira. Pega o carvão. É... O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir essa ração. Vou colocar essa vasilha aqui de carne enlatada nos favoritos. A água também. O cigarro. Agora a gente consegue tomar a água, comer comida e fumar o cigarro. Sem precisar entrar no menu, entendeu? Vamos diminuir um pouco o zoom. E ver pra onde é que a gente tem que ir. Aqui é o diário que a gente pegou do cara. Em novembro de 84, bombas nucleares foram lançadas contra as cidades da União Soviética. Os culpados por estes ataques, bem como suas motivações, seguem desconhecidos. Eu interceptei uma mensagem de candalacha. Fica longe. Mas eu tenho que ir. Mas primeiro, eu preciso impedir Puxinói e obter mais suprimentos. Requisitos. Diário de assistente hospitalar. Vai ser... Nessa cidade aqui. Ok. Então o nosso objetivo é chegar naquela cidade, na próxima cidade. Viram que bombas caíram em 84? Você clica aqui, você vê a data. 7 de setembro de 1990. Ou seja, faz 6 anos. Será o que aconteceu? Vamos andar? Vai direto pra cidade. Sempre pela estrada. Agora o cachorro começou a latir. Esse carinha chato. Ok. Chegamos na cidade. Vamos entrar. Dá um zoomzinho. Temos que entrar na prefeitura. Vamos passar logo aqui na cantina. Beleza. Pegamos. Vamos abrir. Procurar. Tá vendo isso aqui? É uma TV. Você pode assistir um anúncio. E você vai ganhar alguma coisa em troca. Não tem necessidade. Mas caso você queira. Sinta-se à vontade. Às vezes pode te dar uns itens que vão ser bastante úteis. Pra mim não vale a pena perder tempo. Porque um item a mais ou menos não vai fazer falta pra mim. Ok. Chegamos aqui nessa casa. Vamos procurar. Limpa esse corpo. Pega tudo. Agora a gente vai nessa outra casa aqui. Parece que ela tá inteira. Não. Ela tá em ruídas. Vamos na prefeitura. Pesquisa. Olha só. Achamos remédio. E achamos a nota que a gente precisa. 11 de novembro de 84. Os aviões foram avistados novamente. Eles bombardearam o Murmansk. E logo vão chegar a nós. Mais feridos foram trazidos. Na maior parte com queimaduras de radiação. Não restam ouro pros médicos além de mim. Mas isso não importa. Nós todos vamos morrer logo. Pega tudo. Vamos ver a missão. Encontrei o diário de um assistente hospitalar. Alguma tragédia deve ter acontecido aqui. Muito antes das bombas estourarem. Afinal, montaram um hospital no prédio da Câmara. Será uma epidemia? Será que eu vou encontrar o mesmo cenário em Olenogoski? Olenegoski? Pessoal, esses nomes são russos, tá? Então, me perdoem. Mas a minha língua não vai conseguir falar isso não. Vamos ver esses ratos aqui. Olha, eu não vou enfrentar eles. Eu vou correr de novo. Mais uma vez eu digo. Não precisa lutar todas as batalhas. Lutem só as que vocês quiserem. Foge. Fugimos. O que a gente vai fazer agora? Tirar um pouco desse zoom. Tomar uma água. E a gente vai para a próxima cidade. Está vendo que a minha energia está chegando ali no 40? Então, a gente não vai poder entrar na cidade com essa energia baixa sim. O que a gente vai fazer? Para bem aqui nessa floresta. Corta a lenha. Nunca espera você ficar cansado para você ajeitar o seu abrigo. Tá? Isso aqui é sobrevivência real. Até se você estiver na selva, Você tem que parar Mais ou menos 4 da tarde você já para Fazer um abrigo Procura água, procura comida Se ajeita E aí você vai dormir Nunca você espera ficar com fome para procurar comida Senão você vai estar fraco e não vai conseguir Você sempre tem que procurar comida e abrigo quando você está forte Né? Bora apagar nosso... Eu vou largar essa madeira aqui porque eu sei que eu vou voltar aqui nesse acampamento Então vamos entrar na cidade Beleza Cadáveres Casas destruídas Tudo parece um grande pesadelo Monchegoski é mais à frente Com sorte devo encontrar sobreviventes por lá Beleza A cidade está totalmente destruída Mas vamos ver se tem alguma coisa legal aqui Loja de departamentos Boa para você pegar itens E a farmácia A farmácia é um dos melhores lugares também Nunca é demais A quantidade de médicos que você tem Você sempre precisa de mais Daqui eu vou equipar a tocha Para me dar um pouquinho mais de chance de achar esses itens Beleza Peguei aqui o analgésico Ele é muito bom Olha só um revolver quebrado Pega tudo Vamos agora Pegar a madeira que a gente deixou Vamos sucatear isso aqui E carregar Eu não gosto de fazer isso não Mas não tem por que deixar aquilo ali montado Eu não vou voltar mais aqui Pelo menos Não de acordo com as instâncias do jogo Eu posso voltar aqui se eu quiser Porque é um jogo livre Você pode ir para onde quiser Beleza Vamos largar a madeira aqui Eu estou com a energia baixa Mas eu vou entrar nessa cidade Tá Nos arredores da cidade Eu comprei a carcaça fresca de um lobo Morto com um excremento de ferro Deve haver sobreviventes por aqui Preciso basculhar os prédios Eles não podem estar longe Ok A carcaça do lobo Vamos deixar ali um pouquinho Vamos aqui nessa casa Tá Vamos abrir Pega tudo Limpa o corpo Pega Vamos aqui nesse outro Pega tudo Achamos café Linha muito bom Vamos aqui nesse carro Tomara que tenha peça de bicicleta Estão precisando de peça de bicicleta Agora vamos na missão Encontrei uma pessoa viva dentro da casa Ele vestia trapos velhos e parecia bastante macilento Coisa que eu não sei o que é isso Depois a gente pesquisa no dicionário aí pra poder agregar no nosso repertório Seus olhos se moviam incessantemente para todos os lados Para todos os lados E quando ele me notou Deu um gritinho e se escondeu atrás de uma mesa quebrada Tentar conversar Tentar conversar Aproximar-se Lutar Qual será a opção mais sensata? Vamos logo preparado pra dar parrada Porque eu sei Que é uma pessoa maluca Da primeira vez que eu fui aqui Ele me deu uma facada Então vamos lutar Fica a dica pra vocês Não tenta conversar Porque não tem conversa Vamos colocar aqui o machado E aqui a faca Ok A gente encerra o turno Deixa ele encostar Agora a gente encosta aqui nele O machado dá dano duplo na armadura Tá vendo ali que armadura Batemos Tiramos 24 Dá uma facada Bate pra tocha Agora veja só Ele vai perder 15 De HP Por turno 15 Ou seja Ele tem 14 No próximo turno ele morre Vamos lá Morreu Vamos fechar Vasculhar o corpo dele Pega o turno Olha só Lata de aerosol cinza Capacidade 30 ml Parece estar vazio Não cheira nada Marca desbotada na parte de baixo D.R Vamos pegar essas coisas Pega tudo Tá Apareceu alguma coisa aqui Em busca da verdade Enquanto vasculhava a sala Encontrei uma lata de aerosol Com o rótulo D.R E os documentos de um oficial da marinha Que serviu no navio quebra-gelo Em Belongosque Marinheiros não perdem a cabeça sim Se o quebra-gelo ainda estiver no porto de Belongosque Talvez eu consiga descobrir mais lá Mas primeiro eu preciso saber mais sobre esse sinal de rádio de Candalacha Alvo doca Vamos ver onde é isso Então é depois de três cidades Candalacha Onde é Belongosque? Cara Não dá nem pra ver Olha só a distância Belongosque 380 km A gente vai ter que viajar Para chegar em Belongosque Novo nível Eu posso fazer agora uma bike Que eu já tenho E uma jangada Temos aqui Camelo Lenhador Tatu Ligeirinho E velocidade de procura Camelo é inútil Nunca pega essa opção Lenha também Não vai te servir pra quase nada Tatu Ela te serve Só que não agora Se você aumentar 5% de 50 Que é a armadura que a gente tem agora Vai dar 2, né? 5% Sei lá Vai dar besteira Quase nada E ligeirinho Aumenta a chance de esquiva Só que O que vai mais ajudar a gente No momento É a velocidade de procura Quanto menos tempo a gente passar procurando Dentro das cidades Menos radiação a gente vai absorver Entendeu? Vamos agora aqui No acampamento Cadê o lobo? Tinha alguém aqui? Não tinha? Cadê o lobo? O lobo sumiu Nossa, deu bug na minha cabeça agora Tá, vamos consertar a bike Não dá pra consertar Vamos consertar a nossa mochinha Eu acho que nos falta A agulha Vamos ver cadê Nos falta a agulha Vamos fazer um abrigo Tem que pegar madeira Vamos cortar a lenha Na mão Deixa eu ver Vai ter que ser no machado Vai ter que ser no machado Se não vai usar a mão Cortar essa quantidade aqui Aí a gente vai fazer o que? Uma fogueira A gente vai beber água Acabou a nossa água Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro A gente vai ferver a água que a gente tem A água suja A gente vai ferver aqui Vamos colocar o nosso personagem Espera aí A gente não fez a cabana Não, a gente não fez a cabana Beleza A gente vai colocar o nosso personagem Para descansar Alguma coisa errada Ele não dormiu totalmente? Ah, ele ficou com fome Tá Dormi de novo Ficou com sede agora Toma a agulha E agora você termina de dormir Beleza Pega a madeira Apaga a fogueira Pega essa madeira aqui também E agora a gente vai seguir viagem Vamos tirar um pouquinho de zoom E agora a gente vai descer Olha Você não precisa passar nessa cidade Não precisa Eu vou passar nessa aqui Porque é caminho Vamos dar um zoom Vamos entrar na cantinha Abre Vixe, tá escuro Pega as coisas Limpe esse esqueleto Pega essas coisas Vamos no estacionamento Vasculha Pega gasolina Pega tudo Vai nessa casa Abra a porta Pega tudo Isso aqui é um esqueleto de médico Esse esqueleto Na hora que você procura Você tem chance de achar remédios É muito bom Vamos limpar Essa casa aqui Pega tudo Tá chovendo, tá? Não tem problema você tomar essa chuva não Agora se for chuva ácida Não fica na chuva ácida Ratos Vamos Mesmo esquema Não vamos lutar com os ratos A gente consegue andar dois Eu vou ter que matar esse rato Ou então Se ele não ficar na frente Eu não preciso matar Mas provavelmente ele vai ficar na frente Quer ver? Você não consegue andar Tá vendo? Tem que matar ele Beleza Agora a gente vem pra cá E foge Fechar Abre o pacote Não tem nada de bom O nosso corpo não tá com fome Agora a gente vem aqui O que a gente vai fazer agora Eu vou parar nesse abrigo A gente chegou no nosso objetivo Eu vou simplesmente pegar as coisas que tem pra pegar aqui Eu prefiro fazer um acampamento na floresta Então a gente vai fazer aqui uma cabana Tomar água Eu vou pegar aqui Água suja com a panela Porque a gente pode pegar água da chuva Entendeu? É... 20... Não 20 águas aqui tá bom Tá? Pegamos Agora a gente corta lenha Na mão mesmo Pra não gastar o machado Faz a fogueira Vem aqui Faz água O máximo que dá com esse filtro que a gente tem Depois a gente tem que fazer o filtro Depois eu vou fazer aqui É... Uma pederneira Tá? Que aí É... A gente consegue fazer a fogueira Sem gastar energia Tá? Então a gente faz a fogueira aqui Agora é porque eu já tenho a fogueira acesa Mas tem a opção de você fazer Com fricção Né? Madeira na madeira Com isqueiro Com fósforo É sempre bom você ter a pederneira Porque aí você faz a fogueira Rápido E sem gastar energia Toma água Mais um pouco Coma minha fomeina E agora a gente vai dormir É... Vamos ver aqui nossos itens A roupa precisa de conserto A arma precisa de conserto A mochila precisa de conserto É... A bicicleta precisa de conserto E a gente tá meio que sem recurso Né? Eu vou equipar logo aqui Esse respirador Pra não aumentar muito a minha radiação E aí A gente vai encerrar por aqui E no próximo episódio A gente vai Pegar essa Essa missão Com esse cara Com esse rapaz Que tá aqui E a gente vai também Basculhar essa cidade Tá? Aqui temos uma Mercearia Uma cantina Uma prefeitura Casas intactas São lugares bons Talvez a gente ache Peça de bike Talvez a gente ache Comida Ou qualquer outra coisa interessante Então... Valeu galerinha Esse foi o mais grande episódio O áudio O áudio melhorou A imagem melhorou E a vida é assim É uma evolução constante Deixa seu like se gostou Se não gostou Deixa o dislike Deixa o comentário Indica pra amigos E beleza Então aí É nóis Fala galerinha Esse aí foi o nosso Segundo vídeo Vocês viram que Do primeiro pro segundo Teve uma melhora Muito grande O primeiro realmente Saiu horrível Eu não sei mexer no OBS Eu não sei editar Eu não sei gravar Eu não sei como é que se porta Na frente de uma câmera A única coisa que eu sei fazer É jogar É isso aí que eu sei fazer da vida Então, cara Mas é A gente sabe que Tem vários pontos pra se melhorar A gente vai melhorando Mas Sem obrigação nenhuma, cara Senão isso seria um emprego Coisa que não é É apenas um projeto meu Pra Eu sei que mais pra frente Vai abrir portas muito grandes Só que No momento Agora é só um hobby É uma coisa Pra adoçar minha vida E uma dica Que eu deixo pra vocês É a seguinte Durma cedo Não durma tarde Acorde cedo Agora é exatamente Sete horas Faça exercícios físicos Né Tá vendo esse solzinho aqui Das sete da manhã Olha só Tá tudo nublado Mas tem um pontinho de sol Bem ali Esse sol faz um bem Muito grande, cara Recapitulando aqui Durma cedo Acordem cedo Façam exercício Tomem sol logo de manhã Assim que acorda Tomem café Que isso diminui a chance De você ter um infarto E aí vocês vão ver A sua saúde mental E do seu corpo Melhorar pra caramba Valeu E um abraço Obrigado 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 Obrigado